Bom dia, tudo bem com vocês, galera? Olha, eu passei dos limites, extrapolei, engordei horrores, horrores. Eu não me culpo também, porque, é claro, né, quem comeu foi eu. Mas eu acredito que tudo engloba, sabe? Tipo, todos os fatores emocionais que eu passei nos últimos tempos, últimos meses, mas acredito que contribuiu muito pra esse ganho de peso. Mas vamos lá se pesar e correr atrás aí do prejuízo, né? Correr atrás do prejuízo, que é, bota prejuízo. Vamos pesar aqui pra vocês verem, ó, o peso que eu estou. Deixa eu deixar a balança aqui bem retinha. Pra vocês verem o peso que eu estou, gente. Mas engordei assim demais, demais, demais mesmo. Não me cuidei nos últimos meses e eu preciso urgentemente, sabe? Tipo, eu estou tendo enxaqueca várias vezes na semana, sabe? Aquela enxaqueca com áurea, que é horrível. Essa madrugada, acordei às 3 horas da manhã com o olho tudo assim. Gente, é horrível. Vocês não têm noção do quanto isso é horrível. E eu estou com uma cara de acabada que só por Jesus também. Bora lá se pesar então e tentar aí retomar aí uma rotina mais saudável. Tanto que, né, esse ano começam as minhas aulas práticas. Minhas aulas práticas da faculdade de nutrição. E que ironia, né? Eu que gostava tanto, assim, de me alimentar bem. De ter uma rotina saudável. Eu sei a energia que isso traz pra nossa vida. O quanto a gente vive a vida com mais vigor. Como eu mudei, né? Mudei, assim, desleixei. Estou muito desleixada mesmo. E preciso, preciso resgatar, sabe? A minha vida de antigamente. Seca 30, todos esses outros projetos que eu fiz durante esse tempo. Que me ajudou muito emagrecer. Eu tenho uma certa facilidade, sim, de engordar. Porém, eu me descuidei também bastante. E, gente, bora pra luta. E se você também tá aí na mesma situação de peso que eu. Bora comigo aí também. Porque, gente, preciso muito correr atrás desse prejuízo, sabe? Tá me deixando mal. A forma que eu estou vivendo. E eu preciso voltar a viver bem. Independente de qualquer circunstância que a gente estiver vivendo, né? Porque é ansiedade, tudo isso, tudo mais. Até remédio pra ansiedade faz a gente engordar. Faz a gente engordar, sim. Eu não sei explicar o jeito, né? Mas eu sei que tem algum tipo de influência, sabe? Não sei se é porque a gente fica mais zen. E aí acaba ficando mais morgada. Sabe? Tipo assim, não se preocupando tanto com algumas coisas. Então, eu não sei, assim, quero me aprofundar mais nisso, saber se tem alguma relação. Mas que eu também estou comendo bastante, eu estou também. E... Ai, bora, gente. Vamos pesar pra ver aí. É o estrago. Ô, Deus! Bora lá, então. Olha só, gente. 71,6. Eu estou pesando. É... Tanto bom demais até, né? Ai, meu Deus. Bora lá, então. De novo aí. Os 20 quilos a mais que eu perdi há alguns anos atrás. Eu preciso perder de novo. E agora vocês vão ver aí na prática, né? Então, se você não for inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal. Que esse canal já foi um canal super saudável. Um canal maravilhosamente que ajudava muitas mulheres a emagrecer. E agora está um pouco desleixada. Mas é vida real, gente. Eu estou preparando o almoço aqui, gente. Essa televisão que ficava lá no nosso quarto, eu coloquei aqui na cozinha. E aí, toda vez que eu vou lavar a louça, cozinhar alguma coisa, eu coloco pra assistir alguma coisa. Eu vou colocar aqui, aprender... Por quê, gente? Tá? Éramos saudáveis? Sim. Só que nos afastamos. Então, estamos gostando de ser saudáveis no momento que estamos com sobrepeso? Não. Então, aprender... Aí, né? Já digiteu. Eu amo digitar por aqui. Aprender... Mas, enfim, vou escrever aprender a ser saudável enquanto eu cozinho. Eu vou ir assistindo o vídeo, gente. Então, pesquisei lá. Aprender a ser saudável e amar isso. Nada. Não achei nada. Oh, Deus. Vamos assistir o dessa moça. E aí, cada vez que você for fazer algo, você começa a... A colocar os vídeos. Tem, ó, eu tô lavando a louça, fazendo o almoço e assistindo o vídeo tudo ao mesmo tempo. Assim, a gente economiza tempo e ainda fica mais legal as atividades que a gente tem que fazer na cozinha. Olha só, galera. Vou comer aqui. Eu tenho arroz. Coloquei cenourinha no arroz. Não tenho. Tudo bem aos poucos. A cenourinha é gostosa. Tudo aos poucos, gente. Não tenho. Oh, meu Deus do céu. Peraí, nenê. Gente, depois que a gente vir a mãe, é muito mais difícil ainda, né? Não é fácil. A gente tem que ter uma paciência. Tem que ir vivendo conforme... Oi, Daena. Oi, meu amor. Vivendo conforme nosso filho, na verdade, né? Mas temos que estar bem também. O filho. É. Você é o filho. O meu filho. Porque você é o meu filho. O meu. Mas... E eu sou o papai. Também. Tá bem? Aí fiz aqui, gente. Coloquei um pouquinho de creme de leite pra não ficar tão seco. E mussarela por cima. Gente. Aqui, meu amor. Já tá aqui. Gente, não é uma das coisas mais saudáveis que eu comei. Quando você quer emagrecer, né? É uma das coisas menos calóricas. Mas, gente, aos poucos. E o que importa também é a quantidade. E a gente mudar radicalmente de uma vez também não dá. Porque vai durar dois dias e a gente já vai estar agoniado. Então é melhor ir aos pouquinhos mesmo. Ficou bom? Tô feliz. Acabou que eu nem mostrei tanta coisa pra vocês. Porque hoje à tarde eu fui ali ajudar minha mãe a entregar alguns bolos, né? Eu e o Léo. A gente foi lá no Oasis. E o Aron também. Lá no Oasis pra levar uma encomenda. E fiquei entregando também alguns ali na casa da minha mãe. Que o Thiago tá viajando, né? Aí eu fui ali e dava mãozinha só pra ela. E... E aí depois a gente chegamos em casa. O Léo foi ir lá com o tio Edson pra ver o negócio da bateria do carro. E eu fui. Dei uma voltinha com os cachorros aqui na frente. E... O Aron arrancou o tampão do dedo. Correndo, né, Léo? Não. Chorou, chorou, chorou e dormiu, tadinho. Sorte que ele tinha comido umas empadinhas ali na casa da minha mãe. E aí... E gente, tamo coberto porque tá... Tá quantos graus aí, Léo? É... Tá bem fresquinho, graças a Deus. Nossa, tá um clima super agradável. Pra mim seria maravilhoso. 25. 25 graus? Olha a diferença que já dá, né? 5 graus, 10 graus. É... Seria muito bom se toda noite tivesse essa temperatura, né? Outra vida. 25 graus. Nossa, temperatura ideal para sobreviver. Né? Então, gente... Ah, falando em empadinha, né? Que a gente foi lá, minha mãe pegou e fez umas empadinhas. E com certeza não resisti. Comi umas 4. E também... Comi bolo. Que tinha lá, gente. Então, assim, hoje é sábado, né? É... Pra falar pra vocês, assim, que... Eu mostrei pra vocês aí, né? Hoje o peso que eu tô. E... E mostrei pra vocês, né? Assim... É... Gente, da mesma forma que eu não engordei em um mês. Não foi de um mês pro outro que eu engordei 20 quilos. Não foi de um mês pro outro que... Que... Meu corpo transformou. Não, gente. Já faz o quê? Mais de um ano. Um ano e tanto. Uns dois anos que eu tava com 50 e poucos quilos. Faz uns dois anos que eu tava com 52 quilos, mais ou menos. Então, dois anos atrás, né? Então, aí, mais de um ano. Quase dois anos aí, comendo de uma forma errada. Não se exercitando direito, né? É... Tava me exercitando ano passado, mas... Não com tanta frequência como deveria, sabe? Não todos os dias. Deveria me exercitar todos os dias. Mas, gente... É... Foi uma fase, assim, que eu... Acho que eu deixei um pouco da minha vaidade de lado também, sabe? É... Por mais que eu trabalhe completamente com a parte... Muita parte visual, né? Tipo assim... Fazendo os provadores e tudo mais. Então, sempre aparece a parte estética, a parte visual. Mas... É... Deixar a minha vaidade de lado. Claro que eu... No trabalho, me dedicando tudo. Nas edições, nos vídeos. Sempre dando o meu melhor, assim, nessa parte de provador. Que eu tô falando. Nessa parte do meu trabalho no Instagram. Mas... Na minha parte pessoal, na minha parte de vida, sabe? Parece que eu deixei o meu lado feminino de lado. Porque eu tava muito com o meu lado masculino mesmo. Agostado, tipo... Lutando pra correr atrás das coisas e tudo mais. Então, acabei deixando, assim, o meu feminino mesmo. Um pouco descuidado. Mas... Tô tentando, gente... Fazer de tudo pra essa minha energia feminina. Voltar. Voltar a me amar. Voltar a me cuidar. E até mesmo... A saúde, né, gente? Porque, sem brincadeira. Três horas da manhã ontem, né, Léo? Três horas da manhã eu acordado aqui, né? Com enxaqueca. Essa madrugada, você nem viu? Não, não. Falei pra você encolher os perna. Eu só perdi três e meia com os trovão. É, eu dei uns trovão, mas era... Não, não sei se eu não tenho que falar com o meu jantar. Três e pouco eu levantei. E tava com muita enxaqueca. Eu achei que o Leonardo tinha visto, mas ele nem viu. Hoje já fiz ali um exercício rapidinho. Coisa rápida. Coloquei um HIIT ali pra fazer um exercício bem rápido. Fiz o exercício. É, assisti alguns vídeos, assim, né, que deu um ânimo pra tentar me alimentar melhor. Comi menos na hora do almoço. Mais à tarde. Comi empadinha. Comi bolo. Então, assim... Foi uma tentativa, uma iniciativa, né? Uma iniciativa um dia de cada vez. E amanhã, novamente, vou me exercitar em jejum. Vou tentar, novamente, tá fazendo aí alguma coisa pra mudar, assim, a minha rotina. Até mesmo sair pra andar com os cachorros aqui em volta, assim, de casa. Foi bem pouquinho, mas já é uma coisa que faz diferença, né? Quero ver se eu começo a caminhar com eles, porque eles estavam acostumados a correr bastante. Então, eu quero sair pra andar mais vezes com eles, né? Por eles serem grandes, gastam bastante energia. Eles precisam gastar bastante energia, né? Brincando, correndo, caminhando, sentindo os novos cheiros. E é isso aí, gente. E pra fechar a chave de ouro, o que que vamos jantar hoje? O Leonardo pediu lanche, gente. Vocês acreditam nisso? Ele tava olhando o iFood ali, daí ele não resistiu. Eu falei assim, não é melhor deixar pra depois, né? Pra amanhã, que o ano vai estar acordado. Aí eu falei assim, ah, vou pedir, olha, não sei o que. Ai, meu Deus. Mas, gente, final de semana, ó, eu já comecei, já tive, assim, um começo. Então, já é um começo. Já é um começo, isso que é importante. Muitas mulheres mandam assim pra mim. Eu comei só três pedaços de bolo, geralmente é cinco, né? Ai, que engraçado. Você comeu quantos pedaços de bolo hoje, né? Pedacinho pequeno. Eu peguei uma colherzinha pequena de cada um pra experimentar os sabores. Tinha três sabores diferentes. Colher de sopa. Aí, somando todos, dá três. Sopa de gigante. Uhum. Colher de arroz. É que sempre tem, assim, vários sabores de bolo na casa da minha mãe ainda. Pra piorar toda a dieta. Ai, eu peguei uma colherzinha, assim, ó, de sopa de cada um, sabe? Porque eu queria comer um pedaço de cada. Mas, assim, então, isso aqui é o importante. Em vez de eu pegar uma fatia, eu peguei uma colherzinha, assim, de cada um pra eu poder comer os que eu estava com vontade, gente. Mas... Ai, gente, é isso. O importante é começar, né? Muitas mulheres mandam bem, assim, tipo, Ai, eu ainda preciso muito mudar meu estilo de vida. Só que eu não sei por onde eu começo. E, gente, eu sei muito bem o que é passar por isso. Não saber por onde começar, sabe? Não ter ânimo pra voltar. Não saber o que fazer. E agora, nesse vídeo, vocês estão vendo isso. É assim, gente. É um passinho de cada vez. Não foi da noite pro dia que ganhei esse peso. E também não vai ser da noite pro dia que eu vou perder ele, né? Então, é dias e dias e dias. Lembrando que tem que comer melhor. É mais um desafio aí. Então, é muito importante também tentar fazer uma caminhada, exercício, pra diminuir o cortisol aí no sangue. Porque a gente fica, assim, se cobrando, né? Quando tá de dieta. Então, não é uma coisa, assim, que, ai, é uma delícia fazer dieta. Não. É muito mais fácil a gente engordar do que a gente emagrecer, né, gente? Então, é a comida. Não se relaxa, tudo. Então, querendo ou não, a gente, quando tá fazendo dieta, é uma cobrança muito grande, né? De ter que emagrecer. É uma cobrança grande com a gente mesmo. Então, é importante a gente fazer um exercício pra diminuir o cortisol no sangue e, assim, eliminar um pouco dessa nossa ansiedade em que tá querendo emagrecer, tá querendo voltar, às vezes, naquele corpo que tinha antes. Não naquele corpo que tinha antes, né? Mas, às vezes, muitas roupas. Nossa, a maioria das minhas roupas estão apertadas. Então, tô querendo, sabe? Tô sentindo vontade de usar só roupas mais largas. Camisetas, shorts, assim, larguinhos, sabe, gente? Coisa mais confortável. Porque tudo eu sinto que tá me apertando. Então, é terrível. É muito ruim quando a gente engorda bastante. Foram, assim, menos de dois anos, 20 quilos que eu engordei, né? Então, se for ver, gente, tipo, praticamente quase todas as minhas roupas não estão servindo. São poucas roupas que estão servindo em mim. Então, gente, olha, não é fácil. Tô numa fase, assim, e minha autoestima tá lá embaixo, né? Porque, assim, o meu olho no espelho não tô feliz com o que eu tô vendo. Além de todos os outros contras que tem no ganho de peso. Mas, bora lá, né? Perguntando se eu tô grávida, então... Monde, gente, gente. Não estou, tá? E... E é isso. Um dia de cada vez. Hoje é sábado. Como falei pra vocês, já fiz o exercício, que foi um passo inicial. Tentei começar o dia me alimentando melhor. Não vou fechar o dia me alimentando melhor. Mas eu pretendo logo aí trazer um vídeo pra vocês. Menos cinco quilos. Menos tantos quilos. Não vejo a hora. Ai, ai. Prefiro nem comentar. Ai, Leonardo. Leonardo, culpa sua. É a primeira vez que eu peço. E vem barato. Combo de 50 por 37,50 e entrega em casa. Dois grandes, matado por dois. Tá quentinho. Não vou comer, gente. Vou ser forte. Brincadeira. Só dessa vez. Bom dia, galera. Olha só. Trocando. Isto por isto, viu? Café da manhã. Isso que é o principal. Tomar uma xícara de café preto. E uma crepioca. Então, ontem foi daquele jeito. Hoje tá sendo assim. E daqui a pouco quero ver se saio pra caminhar com o Aron. Fala bom dia. Bom dia. Fala. Fala. Pode falar. Oi. Só isso que você quer falar? Mamãe. Olá, mamãe. Mamãe? Mamãe? Tem dois aros. Dois aros? Sim, olha. Tem dois aros aqui. Um aqui e um aqui. Aqui e um aqui. Você queria dois aros? Uhum. Você queria dois aros? Sim. Eu quero aqui. Olha. Olha. Não sabe? Uhum. Que bonito. Agora brilha assim. A luz em cima da cabeça é cruel, né? Olha isso Parecendo um zumbi Gente, mas então Tomando suco de maracujá Com adoçante Sim, comprei adoçante Porque maracujá é maracujá azedo Tinha uma moça vendendo Vendendo assim na rua com uma carriola Eu peguei um quilo de maracujá E fiz um suco E aí peguei, gente Não é a melhor opção para se usar, né? Mas melhor do que Uma colher de açúcar Mas enfim, gente Hoje eu fui caminhar com o aro Ele foi de trator O Leonardo também foi E aí andamos mais ou menos Uns 40 minutos caminhando Então já é alguma coisa, né? Tô tentando me movimentar mais Não ficar tão sedentária, né? Tentar caminhar mais Sair pra andar com o aro De manhã também levei o aro no parquinho Acabei nem mostrando pra vocês, né? Muita coisa Que não levei a câmera Estou filmando aqui Vocês com a câmera Aí por isso que Acabei nem filmando E não tinha finalizado o vídeo ainda Na verdade eu ia postar o vídeo no domingo E acabei não postando Ficou pra segunda Então amanhã cedo Vocês vão estar vendo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Na verdade Algumas pessoas vê no segundo dia Que postam Algumas pessoas vê depois Então comenta aí O dia que você tá assistindo A hora que você está assistindo E de onde você está assistindo Tá bom? Super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau, galera! Tchau, tchau!